Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Grace Patricia Kelly foi uma atriz de teatro e cinema norte-americana que depois de estrelar vários filmes importantes no início e meados da década de 1950, tornou-se princesa de Mônaco ao se casar com o príncipe Renier III em abril de 1956. Grace nasceu em uma família rica e influente. Seu pai, o norte-americano John Brandon Kelly Sr., também conhecido como Jack Kelly, foi um dos remadores norte-americanos mais talentosos da história do esporte. Venceu 126 provas em linha reta e ganhou três medalhas de ouro olímpicas. Sua mãe, Margaret Catherine Meyer, era filha de alemães. Ensinou educação física na Universidade da Pensilvânia e foi a primeira mulher a treinar atletismo feminino na instituição. Grace tinha dois irmãos mais velhos, chamados Margaret e John Jr., e uma irmã mais nova chamada Elizabeth. Seus pais eram católicos e todos os seus filhos foram criados na fé católica. Para iniciar sua carreira, fez um teste para a Academia Americana de Artes Dramáticas em Nova Iorque, sendo admitida graças à influência do seu tio George Kelly. Apesar da desaprovação inicial de seus pais, Grace decidiu seguir seus sonhos de se tornar atriz. A Bela Grace participou de várias produções teatrais e sua primeira apresentação em um dos teatros da Broadway foi a adaptação da obra intitulada The Father. Aos 19 anos, graduou-se na Instituição de Artes Dramáticas e atuou como a personagem Tracy Lord na peça The Philadelphia Story. Em 1950, iniciou sua carreira de atriz aos 20 anos de idade. Apareceu em produções teatrais na cidade de Nova Iorque e em mais de 40 episódios de produções teatrais ao vivo, transmitidas durante o programa intitulado Golden Age of Television, ou Era de Ouro da Televisão, isto aproximadamente do final da década de 1940 ao final da década de 1950. Em apenas seis anos de carreira, no período de 1950 a 1956, Grace atuou no cinema em um total de 11 filmes, onde recebeu dez prêmios, dos quais três globos de ouro e um Oscar de melhor atriz principal, além de um prêmio no teatro chamado Theatre World Award, por sua atuação na peça The Father. Aos 22 anos de idade, fez sua primeira participação no cinema no filme titulado 14 Hours, ou Horas Intermináveis no Brasil, lançado nos Estados Unidos no dia 6 de março de 1951. Grace interpretou Mrs. Louise Ann Fuller, onde atuou ao lado do ator Paul Douglas. No ano subsequente, 1952, a atriz participou do seu segundo filme, um faroeste intitulado High Noon, ou Matar ou Morrer no Brasil, onde Grace atuou como M. Cain, protagonizando o filme ao lado do grande ator Gary Cooper. Este filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 24 de julho de 1952. A atuação de Grace no filme foi bem recebida pelos críticos, o que resultou em um contrato de sete anos com a Metro-Goldwyn-Mayer, juntamente com um salário de 850 dólares por semana. Seu terceiro filme, intitulado McGamble, é um filme de aventura e drama romântico, dirigido por John Ford e estrelado por Clark Gable, Ava Gardner e Grace Kelly. Este filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 9 de outubro de 1953. Por sua atuação como Linda Nordley, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e ganhou o prêmio Globo de Ouro na mesma categoria, Melhor Atriz Coadjuvante. Seu quarto filme, intitulado Die or M for Murder, ou Disque M para Matar no Brasil, é um filme norte-americano de crime e mistério, dirigido por Alfred Hitchcock, estrelado por Ray Milland e Grace Kelly. Lançado em Nova Iorque no dia 28 de maio de 1954, foi o terceiro filme a cores de Hitchcock e o primeiro filme do diretor estrelado por Grace Kelly. Por sua atuação como Margot Mary Wendt, ganhou os prêmios do Conselho Nacional de Revisão e do Círculo de Críticos de Cinema de Nova Iorque na categoria de Melhor Atriz. Seu quinto filme, intitulado Real Window, ou Janela Indiscreta no Brasil, é um filme norte-americano de suspense e mistério, dirigido por Alfred Hitchcock. Este filme é estrelado por James Stewart e Grace Kelly. Foi lançado nos Estados Unidos no dia 1º de setembro de 1954. Por sua atuação como Lisa Carol Fremont, foi vencedora dos prêmios do Conselho Nacional de Revisão e do Círculo de Críticos de Cinema de Nova Iorque na categoria de Melhor Atriz. Seu sexto filme, intitulado The Country Girl ou Amar é Sofrer no Brasil, é um drama norte-americano dirigido por George Seaton e estrelado por Bing Crosby, Grace Kelly e William Holden. Lançado na cidade de Los Angeles no dia 11 de dezembro de 1954, onde a atriz atuou como George Elgin, uma esposa sofredora de um ator alcoólatra. Por sua atuação, ganhou os prêmios da Academia de Artes e Ciências, ou o Oscar, o Globo de Ouro e ainda os prêmios do Conselho Nacional de Revisão e do Círculo de Críticos de Cinema de Nova Iorque, todos na categoria de Melhor Atriz. Seu sétimo filme, intitulado Green Fire ou Tentação Verde, é um drama e aventura norte-americano dirigido por Andrew Martin e estrelado por Grace Kelly, Stuart Granger e Paul Douglas. Lançado nos Estados Unidos no dia 29 de dezembro de 1954. Grace interpreta a personagem Catherine Nolan. Seu oitavo filme, intitulado The Bridges at Tokori ou As Pontes de Tokori, é um filme de guerra norte-americano sobre a guerra da Coreia, dirigido por Mark Robinson e estrelado por William Holden e Grace Kelly. Foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 1954, onde Grace interpreta a personagem Nancy Brobaker. Seu nono filme, intitulado To Catch a Thief ou Ladrão de Casaca, é um filme norte-americano de suspense romântico, dirigido por Alfred Hitchcock. Lançado na cidade de Los Angeles no dia 3 de agosto de 1955. É estrelado por Cary Grant como um ladrão de gatos aposentado e Grace Kelly como Francis Stevens, seu interesse romântico. Este foi o último filme da atriz com o grande diretor Alfred Hitchcock. Seu décimo filme, titulado The Swan ou O Cisne, é uma comédia romântica norte-americana lançada pela Metro Goldwyn Mayer dirigida por Charles Vidor. É estrelada por Grace Kelly, Alec Guinness e Lois Jordan, onde Grace interpreta a princesa Alexandra. Este filme foi lançado no dia 18 de abril de 1956, o mesmo dia em que Grace Kelly casou com o príncipe Rainier e se tornou a princesa consorte de Mônaco. Seu décimo primeiro filme, intitulado High Society ou Alta Sociedade, é um filme norte-americano de comédia musical romântica, dirigido por Charles Walters. foi lançado nos Estados Unidos no dia 17 de julho de 1956. É estrelado por Grace Kelly, Bing Crosby e Frank Sinatra, onde a atriz interpreta seu último papel no cinema como Trace Samantha Lord. Um detalhe, neste filme, Grace interpreta a canção True Love, indicada ao Oscar na categoria Melhor Canção Original. A vida da atriz, principalmente seus relacionamentos amorosos, foi objeto de especulações e fofocas durante toda sua vida em diversos tabloides. Grace teve vários relacionamentos amorosos enquanto esteve solteira, entre eles, romances com atores com quem havia atuado, como, por exemplo, Ray Milland e Clark Gable. No dia 6 de maio de 1955, Grace Kelly conheceu o príncipe Rainier III, após concordar em ser fotografada com o príncipe durante o festival de Cannes. Na época de seu primeiro encontro com o príncipe, a atriz tinha 25 anos e ele 32. Após uma série de atrasos e complicações, eles se encontraram uma segunda vez durante um jantar promovido pelo príncipe em sua casa real. Na ocasião, o príncipe pediu Grace em noivado e esta aceitou. Os preparativos para o casamento foram elaborados. O palácio de Mônaco foi pintado e decorado por toda parte. Em 4 de abril de 1956, deixando o pier 84 do porto de Nova York, Grace, sua família, damas de honra, seu poodle e mais 65 membros de sua família partiram em direção a Mônaco. Em Mônaco, mais de 20 mil pessoas foram às ruas para saudar a futura princesa com sorte. O casamento de Grace com o príncipe Ranier se deu em dois momentos. O primeiro, realizado no dia 18 de abril de 1956, foi o casamento civil. E o segundo, que aconteceu no dia 19 de abril do mesmo ano, foi a cerimônia religiosa. Grace e Ranier tiveram três filhos, Carolina Margarida Grimaldi, nascida em 1957, Albert Alexandre Louis Pierre, em 1958, e Stéphanie Marie Elizabeth Grimaldi, em 1965. Grace é considerada a décima terceira lenda do cinema mundial pelo Instituto Americano do Cinema, assim como um ícone da moda e a princesa mais bonita da história. Além de ser atriz e aristocrata, Grace Kelly também foi uma filantropa dedicada especialmente a pessoas que desejavam seguir a carreira artística. Seus trabalhos humanitários se intensificaram após seu casamento com o príncipe, pois ela ficara impossibilitada de exercer sua profissão de atriz. foi madrinha de várias instituições sociais, entre elas a Associação Mundial de Amigos das Crianças. A mesma é uma organização internacional criada por ela que tem como objetivo ajudar crianças carentes. Grace Kelly nasceu no dia 12 de novembro de 1929 na cidade da Filadélfia, Pensilvânia e Estados Unidos. A atriz tinha 1,69m de altura. No dia 13 de setembro de 1982, Grace estava voltando para Mônaco de sua casa em Rock Eagle quando teve um derrame. Como resultado, ela perdeu o controle do seu carro saindo da estrada íngreme e sinuosa caindo de uma altura de 37 metros. Sua filha Stephanie que estava no banco do passageiro tentou mas não conseguiu recuperar o controle do carro. Grace foi levada ao hospital de Mônaco com lesões no cérebro e no tórax e com um fêmur fraturado. Faleceu na noite seguinte às 22h50 depois que o príncipe Rainier decidiu desligar os aparelhos que a mantinham viva. Sua filha Stephanie sofreu uma leve concussão e uma fratura de uma vértebra cervical e não pôde comparecer ao funeral de sua mãe. A princesa Grace faleceu no dia 14 de setembro de 1982 aos 52 anos de idade no hospital de Mônaco mais tarde chamado de centro hospitalar princesa Grace vítima de traumatismo crânio encefálico. Manteve-se ativa no cinema durante seis anos desde 1950 a 1956. mesmo depois de sua morte Grace Kelly é lembrada por ter sido uma das atrizes mais bonitas e mais influentes de Hollywood bem como uma das mulheres mais fashion do mundo sendo considerada a terceira atriz hollywoodiana mais bonita de todos os tempos. Em 1964 foi criada em Mônaco a The Princess Grace Foundation ou a Fundação Princesa Grace dos Estados Unidos a mesma é uma instituição cujo objetivo é ajudar pessoas com necessidades especiais. Para homenagear o legado de sua esposa em 1982 foi criada também por sua alteza o príncipe Ranier III de Mônaco a Fundação The Princess Grace Foundation USA ou a Fundação Princesa Grace dos Estados Unidos que tem por objetivo dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Grace durante toda sua vida ou seja ajudar artistas emergentes de teatro dança e cinema na América do Norte. A Fundação Princesa Grace está localizada em Nova York e desde a sua fundação já ajudou centenas de artistas. Esta mesma instituição detém os direitos autorais sobre o nome Grace Kelly o que facilita a divulgação do projeto em todo o mundo. O príncipe Ranier faleceu no dia 6 de abril de 2005 vítima de um ataque cardíaco contudo seus filhos continuam a ajudar a fundação. no ano de 1993 Grace se tornou a primeira atriz a aparecer em um selo postal norte-americano. Em junho de 1984 o príncipe Ranier inaugurou um jardim público de rosas em Mônaco em memória da princesa Grace uma vez que ela era apaixonada por flores. A princesa Grace Kelly está sepultada ao lado do seu marido o príncipe Ranier III no jazigo da família Grimaldi na Catedral de São Nicolau em Mônaco onde também foi realizada a cerimônia do seu casamento no dia 18 de abril de 1956. Deixo registrada aqui a minha mais sincera e singela homenagem a atriz e princesa Grace Kelly que Deus esteja protegendo e abençoando não só a ela como a toda sua família assim na terra como no céu e a todos nós seus admiradores e eternos fãs. Vamos sempre viver na fé pois um dia todos nós também retornaremos à verdadeira vida na casa do nosso Pai Maior na casa de Deus assim seja amém um forte abraço a todos muita saúde e fiquem com Deus Deus e aí Amém.